Será que show? A revelação do bolero gravando o seu primeiro CD Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra apaixonar o seu coração Na minha camisa o seu batom O cheiro e o suor do nosso amor Mas o que é que eu vou fazer Pra tentar esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra te abraçar, pra te beijar Te quero pra mim Viajar no seu prazer Viajar no seu prazer No seu mar azul E então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Beijar no seu Deus Olho no meu quarto e vejo o que restou A fogo na parede que você deixou Pra me machucar, me ver sofrer Mas não vou ficar chorando por você Lembro do seu jeito lindo de falar O filme que gostava e a roupa de usar Pra me seduzir, iluminar Mas não é assim que vai me ver chorar Lembranças de amor que ficou em meu quarto E você se foi me deixando em pedaços Que saudade, amor Saudade, amor Lembro dos seus beijos que hoje não são meus O gelo do seu corpo bem juntinho ao meu Não vou aguentar, eu vou chorar Sem você não dá Não dá pra supostar Lembranças de amor que ficou em meu quarto E você se foi me deixando em pedaços Que saudade, amor Saudade, amor Saudade, amor Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Que se arrependeu É tão doido lembrar E saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar Demais Te amar Demais Eu fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Se ainda me ama Se ainda me ama Me tira dessa cidade Porque se afastou de mim Sem nenhuma explicação Essa sua atitude Arruinou o meu coração Em sonhos vejo você chegar Com a cara que se arrependeu É tão doido lembrar E saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Te amar demais Eu fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Ficar sem você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Te amar demais Eu fico aqui feito Criança Mas tenho a esperança De te ver voltar Te amar demais Te amar demais Te amar demais Eu fico aqui Eu fico aqui Nos falamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos do brindar da madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois do longo beijo nos amamos e traçamos de manhã Era duro trabalhar, difícil de levar alguém pra casa Eu te amava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, eu perdia nossas vidas separadas E depois do longo tempo de engano, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos, noite de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos do vazio que você deixou Era duro trabalhar, difícil de levar alguém pra casa Eu te amava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal, refletiu nossas vidas separadas E depois do longo tempo de engano, tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos de desejos, noite de amor E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio que você deixou Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gosto quando suas mãos Vêm passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me ananha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meio Minha por fila dilata No segundo ela relata E o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De amar é bem que apaga qualquer mal Gosto quando suas mãos Vêm passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me ananha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meio Minha por fila dilata No segundo ela relata E o meu amor é bem que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel O puro mel O puro mel Eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você não há ninguém Um alto astral De um alto astral Um alto astral De amar é bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral De um alto astral De um alto astral de amar é bem que apaga qualquer mal Esquece tudo o que te ensinaram Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavra Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar os teus sonhos O sentimento é mais que o tesão A gente encontra o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Quando os meus segredos Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontre o tesouro que você tem O tempo vai passar, tudo passa E um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra me dizer que sente saudades Que quer ficar comigo outra vez A gente encontra felicidade A gente encontra felicidade Por todo o mal que a gente não fez Guarda os meus segredos Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais sabor Segue o teu caminho Sem reis, sem gurus, sem temer ninguém Faz a tua lenda Encontre o tesouro que você tem Segura mais sucesso Não posso ver te triste Porque me matas Meu semblante infeliz Meu doce amor Me causa a pena um pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amor juramos Eternamente E se os mortos E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sob meu peito Eu te prometo Eu te prometo E se eu morrer E se eu morrer Por que me matas Se morrer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia de sentimentos Escreverei com sangue Curtindo a sangue Do coração Eu tenho a boca Agora Ninguém vai pegar a gente Tem minha viola No pedaço de pão O esconderijo E o aguardente Mas um dia arranjo Outra viola E na viagem Vou cantar Pra Madalena Ai, não te chore Ai, não te chore Não, querida Esse deserto fina Tudo aconteceu Eu nem me lembro Me abraça a minha vida Me leve seu cavalo E logo no paraíso Chegaremos Vejo cidade Plantamas de ruínas A noite escuto Seu lamento São pesadelos Ciave de rapina No sol Vermelho Do meu pensamento Será que eu dei um tiro No cara da cantina Será que eu mesmo Acertei seu peito Vem, vamos voando Minha Madalena O que passou, passou Não tem mais jeito Na sombra Vou amar a minha rete E olhar os solitários Viajantes Beber, cantar e matar A minha sede Lá longe Onde tudo é vertejante Ai, não chore Não, querida Esse deserto fina Tudo aconteceu Eu nem me lembro Me abraça a minha vida Me leve seu cavalo E logo no paraíso Chegaremos O padre vai rezar Uma prece tão antiga Domingo Na capena Da fazenda Brinco de ouros E gotas coloridas Nós dois Aprisionados Nessa lenda Ouço o trovão E penso que é um tiro A noite escura Me condena Não sei se vivo Morro ou delito Depressa Pegar a Madalena Tem uma luz Por trás daquela serra Mira Mas não erra Minha pequena A noite é longa E tanta serra Poderemos estar mortos Noutra cena Ai, não chore Não, querida Esse deserto fina Tudo aconteceu Eu nem me lembro Me abraça a minha vida Me leve seu cavalo E logo no paraíso Chegaremos Ai, não chore Não, querida Esse deserto fina Tudo aconteceu Eu nem me lembro Me abraça a minha vida Me leve seu cavalo E logo no paraíso Eu dançarei Não aprendi a dizer a ter Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor A pensar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São a vida e verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga e apaga a negatriz Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor A pensar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores me vão São a vida e verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga e apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Eu sei que o meu pranto É o seu maior prazer Tua alegria É me fazer sofrer O teu amor Vou te querer Vou te querer Olha Você precisa mudar Só um pouquinho Deixar de lado Esse teu jeito meiguinho Caso contrário Terei que te esquecer E te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Eu sei que o meu pranto É o seu maior prazer Tua alegria É me fazer sofrer O teu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa mudar Só um pouquinho Deixar de lado Por te querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Já não sei Sem amor O que eu sinto De tocar Chega perto Chega perto Minha cabeça gira Sua voz É uma poesia Um beijo Pra fazer meu mundo Parar Te ama E te ama E te ama Eu estou enamorado por ti E não sei Se vou me explicar Esse amor que vem ali de dentro Muro grave sentimento Eu só sei Te ama E no teclado Ele Valdemou O dentinho De prata Já não sei Se é amor O que eu sinto Se é amor E me tocar Chega perto Minha cabeça gira Sua voz É uma poesia Um beijo Pra fazer meu mundo Parar E te ama Eu estou enamorado por ti E não sei E não sei Como explicar Como explicar Como explicar Esse amor que vem ali de dentro Vou colocar Eu estou enamorado por ti 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 Quanto tempo Quanto tempo pra te encontrar Quanto tempo pra te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero teu mundo guardado por ti Eu quero teu mundo guardado por ti Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Esse amor que chegou pra ficar Preencher Preencher o vazio que eu tinha no olhar Gravou o te amo Com letras gigantes No meu coração Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Eu quero teu mundo guardado comigo Eu deixo minha vida guardada contigo Te quero assim Mais perto de mim Grudada em mim Vivendo pra sempre Vivendo pra sempre Esse sonho encantado De ser teu amante Ser o teu namorado Te quero assim Mais perto de mim Vou te amar com tanto amor Como ninguém amou Como ninguém amou A revelação do galo Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Sofri em te provar Sofri em te provar Do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Eu te vi e já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar, do que eu só ouvi falar, e você resolvi me mostrar Logo eu, que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver O resto dessa vida com você, eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê, eu só preciso viver O resto dessa vida com você Do clima do roxo Pra apaixonar, menina Corta mais que uma narvalha, a saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito, eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo e te dar um novo beijo Já faz tempo que não te vejo Saudade quer me matar, tá faltando amor na minha vida Tá faltando você, tá aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você, tá aqui comigo Toda noite eu faz de conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ver você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você, tá aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando amor na minha vida Pra curtir Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, 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 me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, 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 me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Oh, 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 oh Mas sei, sem ver você do lado Hoje eu sei, hoje eu sei Que me dei, que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei, hoje eu sei Que achei, que achei Quem eu tanto procurava E o amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa É pra paixorar os corações, menino! Riscar o forrózão! Serepixou! Pra dar essa menino! Chama o balanço! Samponeiro só se atrapalha Quando vem rolo de saia arremessendo o salão E remexendo, sacudindo, rebolando o samponeiro Tá bebendo o samponeiro, tá doidão Samponeiro só se atrapalha Quando vem rolo de saia arremessendo o salão E remexendo, sacudindo, rebolando o samponeiro Tá bebendo o samponeiro Vem dançar Vem nego fazendo zoeira Vem dançar No balanço que eu fiz pra te balançar E depois levanta, sacode a poeira É no forró do A, no forró do B Batido gostoso, vai arrepiar Tá pegando fogo, vou incendiar Amor, que eu quero ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Chamo o balanço Santoneiro só se atrapalha Quando vem a noite sai, arremexendo o salão E arremexendo, sacudindo o regolão Santoneiro tá bebendo, santoneiro tá doida Santoneiro só se atrapalha Quando vem a noite sai, arremexendo o salão E arremexendo, sacudindo o regolão Santoneiro tá bebendo, santoneiro Vem dançar Vem ver com o facendo zoeira Vem dançar No balanço que eu fiz pra te balançar E depois levanta, sacode a poeira É no forró do A, no forró do B Batido gostoso, vai arrepiar Tá pegando fogo, vou incendiar Amor, que eu quero ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Amor, tô querendo ficar, ficar, ficar com você Amor, tô querendo te amar Se você não quiser, você diga por quê Joga o balanço Segura mais uma mão, de novo teclado Joga o balanço, menino É sempre assim, você me deixa na mão É tudo igual, é todo o meu seu coração Segura teu amor, é grande a emoção Vai no balanço, que eu te ensino como é bom Vem aqui me dar um beijo Oh, 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 tô morrendo de desejo Oh, 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 nosso mundo tem segredo O teu beijo é bom demais Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim É sempre assim, você me deixa na mão É tudo igual, é todo o meu seu coração Segura teu amor, é grande a emoção Vai no balanço, que eu te ensino como é bom Vem aqui me dar um beijo Oh, 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 tô morrendo de desejo Oh, 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 nosso mundo tem segredo O teu beijo é bom demais Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim É sempre assim, você me deixa na mão É tudo igual, é todo o meu seu coração Segura teu amor, é grande a emoção Vai no balanço, que eu te ensino como é bom Vem aqui me dar um beijo Vem aqui me dar um beijo Uh, oh, 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 tô morrendo de desejo Uh, oh, 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 nosso mundo tem segredo O teu beijo é bom demais Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Diz que sim, diz que sim Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Diz que sim, meu bem, diz que sim, meu bem Vem pro meu lado, que eu te quero só pra mim Eita, balançado gostoso! Garotinho, eu vou te vender Dentro do meu coração Todo quinho pra ter você Do lance da minha mão Roda, 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 pião Dá vontade de te agarrar Garotinho, eu quero te ter Garotinho, eu quero te amar Te vejo assim, toda assanhada Dançando no salão O ar de menina levada Ai, 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 meu coração Chego perto do teu corpo Sinto estremecer em mim Olho nos teus olhos, fico louco Quero ter você só pra mim O encantê lá vai passando Cheia de charme faceira E menina tão bonita Só quem sabe o que eu fico pensando Tô ligado na dela É a tensão da minha vida Garotinho, eu vou te vender Dentro do meu coração Todo quinho pra ter você Do lance da minha mão Roda, 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 pião Dá vontade de te agarrar Garotinho, eu quero te ter Garotinho, eu quero te amar Te vejo assim, toda assanhada Dançando no salão O ar de menina levada Ai, 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 meu coração Sinto perto do teu corpo Sinto estremecer em mim Olho nos teus olhos, fico louco Quero ter você só pra mim O encantê lá vai passando Cheia de charme faceira E menina tão bonita Só quem sabe o que eu fico pensando Tô ligado na dela É a tensão da minha vida Garotinho, eu vou te vender Dentro do meu coração Tô louquinho pra ter você Do lance da minha mão Roda, 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 pião Dá vontade de te agarrar Garotinho, eu quero te ter Garotinho, eu quero te amar Garotinho, eu quero te amar Garotinho, eu quero te ter Garotinho, eu quero te amar Garotinho, eu quero te amar Quero tô na rumba, na banda, merengue Novo cacicó Jaca, Caribe, bandeiro no ritmo só E quando eu me achando um volume de cheiro Das cordas gritar-luzes Só no ponte contato Fá, coxé Maiá, prega, chula e passa Que sobre os fortões já lá Vai mal em passada presente Dos óleos de quem pinta Num passo suado vestido de cores O abraço, o cabelo duro, o mel de giló O abraço, o cabelo duro, o lindo filó Puerto, na rumba, na bata, merengue, novo cacicó Jamaica, caribe, bandeiro, no ritmo só E quando eu me acho no mambo de cheiro Das contas, grita, luzes, só não pode contar Vá, poxé, maia, brinca, júri, pássaro, sobrou o escondor de alá Vai, malem, passar no presente dos olhos de quem que tá Num passo suado vestido de cores O abraço, o cabelo duro, o mel de giló O abraço, o cabelo duro, o lindo filó E no teclado, ele faltenou O dedinho de prata, pra balançar, menino Eu tô na rumba, na bata, merengue, novo cacicó Jamaica, caribe, bandeiro, no ritmo só E quando eu me acho no mambo de cheiro Das contas, grita, luzes, só não pode contar Vá, poxé, maia, brinca, júri, pássaro, sobrou o escondor de alá Vai, malem, passar no presente dos olhos de quem que tá Num passo suado vestido de cores O abraço, o cabelo duro, o mel de giló O abraço, o cabelo duro, o lindo filó Era um balanço, menino Era um sucedê Quero agradecer primeiramente a Deus E em segundo lugar, aos meus patrocinadores Tomás Pontes Representação de minha vida Jota de Almeida Cavoeiro Spa Vereador Mauro Tavares Vereador Jander Carvalho Salão Kevin Açougue Venciaria Três Irmãs Clube Meu Conho Eletrônica do Arlindo Jorge Tavelião Antônia Maria E Restaurante JRG E Chico Velho Silva Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Eu vou Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu vizinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Pra cima Onde andará você? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto